Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para a videoaula 118 do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau preconiza a gente falar de administração ou gestão, como vocês quiserem chamar. A gente entende que a administração ou gestão é algo muito importante para o desenvolvimento das organizações brasileiras e para o desenvolvimento do próprio país. E por isso nós vamos gravar 300 videoaulas sobre o tema. Elas estão desmembradas em 15 disciplinas. Dessas 15 disciplinas, 3 já foram lecionadas. Nós lecionamos princípios de gestão, lecionamos teorias das organizações e lecionamos fundamentos da economia. Agora estamos lecionando a quarta disciplina, que se chama Gestão da Cadeia de Suprimentos. E esta videoaula é a 28ª videoaula de 30 videoaulas de Gestão da Cadeia de Suprimentos. Bom, o que nós vamos conversar hoje? Ontem nós falamos sobre o modal de transporte rodoviário. Hoje nós vamos falar de dois modais. Vamos falar do modal ferroviário e vamos falar do modal aquaviário. Bom, gente, começando com o modal ferroviário. Como o nome já diz, o modal ferroviário tem como foco as linhas férreas, ou seja, os trens. É um modal que usa trens como instrumento básico. Então, as ferrovias no Brasil, elas eram muito desenvolvidas até os anos 20 do século XX. Depois elas caíram em desuso, que é uma pena, porque para países de dimensão continental como o Brasil, ferrovia é um instrumento muito importante. Por que isso? Porque é só você pensar o seguinte, a cada quilômetro que se constrói, o quilômetro seguinte é mais barato que o quilômetro anterior, numa ferrovia. Por quê? Porque existe todo o custo dos equipamentos de construção da ferrovia. Que quando você já conta com esses equipamentos, para construir um segundo quilômetro, você já está com os equipamentos lá. Então, o segundo quilômetro é mais barato que o primeiro. E o terceiro quilômetro é mais barato que o segundo. E o quarto quilômetro é mais barato que o terceiro. Então, em termos de construção de ferrovias, construir em grandes dimensões é algo apropriado. E tem a ver com um país de grandes dimensões como o Brasil. E mais do que isso, né? Trens transportam grandes quantidades. Por quê? Porque você tem lá a locomotiva e você tem acoplado vagões que são grandes também. São contêineres de grande tamanho. Então, grandes quantidades com uma viagem só. Então, para transporte de cargas, isso significa um custo muito baixo. Essa é a grande característica do transporte ferroviário. E sobre o transporte aquaviário? O transporte por águas. As águas podem ser mares, podem ser oceanos, podem ser rios, né? Também é algo viável no caso brasileiro. Por quê? Porque a gente tem uma grande costa marítima e a gente tem muitos rios que são grandes, que são navegáveis, né? Nós temos rios como o Amazonas, temos rios como o Tocantins, temos rios como o São Francisco, né? Então, eles são rios que são grandes e que são, na maior parte, navegáveis, né? Então, a gente poderia utilizar muito os mares e os rios, né? Em algumas alternativas, transportar por mares usando os portos é a única solução. Mas se usa muito menos do que deveria. Por exemplo, a navegação de cabotagem, que é a navegação de um porto brasileiro para outro porto brasileiro, usando a costa, é muito menos utilizada do que poderia ser no Brasil, né? Então, são dois modais de transporte que são muito úteis e que poderiam ser muito mais utilizados do que são no Brasil, mas que estão aquém do seu uso, né? E mais, que transportam grandes quantidades. Por quê? Porque os navios, né? Falando do aquaviário, os navios são grandes também. As balsas no rio são grandes. Então, em uma viagem, você também transporta grandes quantidades, né? Então, o transporte ferroviário e o transporte aquaviário no Brasil precisam de investimentos. Esses investimentos são urgentes, né? Se o Brasil quer ser um player importante no comércio internacional, desenvolver o transporte ferroviário e o transporte aquaviário é importante. Bom, gente, o meu recado hoje era esse. Eu agradeço a atenção. Se você gostou, curte aí, dá o seu like, compartilha. Se você quiser se inscrever no canal, você vai ter acesso aos vídeos em tempo real. E para acessar outros vídeos, os vídeos anteriores, também são vídeos de outros assuntos, né? Você no canal encontra. E até para ter acesso a outros assuntos, não só que eu tenho vídeos, mas que eu também escrevo, você se inscreve no meu blog, lá no meu blog do Chator. Faz uma visita lá no blog do Chator. Muito obrigado pela atenção.